Aos 11 anos, Thierry chegou a pesar 60 quilos. Além de ter que carregar a barra de estar acima do peso, ainda tinha que conviver com as piadinhas de colegas na escola. Foi então que conheceu o projeto Encontro, desenvolvido pela Univille em Joinville. Não teve dúvidas, carregou os pais junto e depois de um ano, toda a família emagreceu. O Thierry quase 10 quilos, o pai quase 20 e a mãe perdeu cerca de 30 quilos. E os hábitos aprendidos durante as reuniões permanecem. Antes eu me sentia mais pesada, agora eu sinto mais leve, mais rápido. E eu tenho mais disposição. Eu usava antes 16, nem 14 serviam em mim. Agora está servindo. Agora tinha roupa no colégio que nem me servia. E agora estou usando. E agora o que os colegas dizem? Que mudou, que estou um pouquinho mais magro. A gente mudou que era muito fritura. Então assim, é tudo light agora. É fruta, é salada, é verdura. A gente quase nunca comia. E para que esses resultados fossem alcançados, além da mudança de hábito na hora de se alimentar, essa cena, que antes era rara por aqui, também passou a se tornar cada vez mais frequente. Ou seja, a prática do exercício físico também entrou no cardápio da família. Essa motivação toda da família de Thierry veio de conversas como essa. O projeto de extensão existe há seis anos e é desenvolvido pelos alunos de psicologia da Univire. O objetivo é reunir pessoas para conversar sobre mudanças de hábitos na busca pela qualidade de vida. Emagrecer, que é o objetivo de todos, segundo a coordenadora do projeto, é uma consequência. A gente não precisa buscar o emagrecimento como objetivo, porque veja bem, eu começo a repensar a minha alimentação, eu busco uma alimentação mais saudável, eu começo a fazer prática de atividade física, eu começo a olhar para as questões de como eu lido com as minhas emoções, quando que eu estou comendo, às vezes que eu estou triste, ou que eu estou com raiva. E à medida que eu começo a fazer mudanças nesses hábitos, o emagrecimento, ele se torna uma consequência natural. Cerca de 60 acadêmicos dos cursos de psicologia, medicina, farmácia, gastronomia e nutrição participam dos encontros. Uma vez por semana, a conversa dessa mulherada aí é com uma das áreas. Passam pelos atendimentos hoje grupos de crianças, pais, mulheres e usuários do CAPES. Camila participa do projeto há três anos. O que a gente aprende que é uma troca, então a gente está aprendendo com eles, com esses participantes, e eles também estão aprendendo conosco, né? E além de tudo isso, o crescimento e amadurecimento que a gente tem dentro do projeto, de você se conhecer melhor. Cada turma recebe as orientações durante um ano. Essa mulherada aí está frequentando as reuniões há dois meses e já percebe mudanças. Tudo agrega para o nosso crescimento, né? Então, as dicas que a gente adquire aqui, a gente tenta levar para a vida toda. A maioria das minhas fases foi acima do peso. Eu tenho problema de hipotiroidismo também, tem alguns outros probleminhas que acabam pesando e dificultam muito o nosso dia a dia. Então, esse grupo está me ajudando muito a superar essas coisas. A gente conversa uma com a outra, a gente desabafa, a gente sorria. Para ter motivação, para não ouvir, não prestar muita atenção no que os outros falam. E também para nunca desanimar, continuar sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.